Trocar e receber presentes é uma das coisas mais populares das tradições do Natal. No início de novembro, começam as propagandas para aquele presente perfeito. Mateus 2 nos diz sobre o nascimento de Jesus. Os reis magos ouviram que Jesus nasceu e eles saíram para o procurar. Mateus 2,10 diz, Dar presentes é honrável, generoso e diz a outra pessoa, Eu estive pensando em você. Nos parecemos com o nosso Pai Celestial quando oferecemos presentes aos outros. É normal e esperado dar presentes na época do Natal, mas e se fôssemos generosos o tempo todo? E se dessemos um presente para um amigo em abril sem motivo aparente? E se contribuíssemos para um amigo ou uma causa em julho? E se fizéssemos do ato de dar uma parte regular de nossas vidas, talvez não precisaríamos de focar tanto em fazê-lo durante um mês do ano. A vida nos traz oportunidades amplas para dar e ser uma bênção para outras pessoas. Seja ajudando uma mãe solteira com roupas para as crianças, doando para uma organização sem fins lucrativos, ou alegrando o dia de alguém com um simples presente. Temos a chance de imitar o nosso Pai Celestial sendo um doador. Temos o nosso Pai Celestial, Obrigado.